O binário nos bairros Amizade e Chernievix, composto pelas ruas 13 de Maio e Roberto Zimann, trouxe inúmeros benefícios para a mobilidade em Jaraguá do Sul. Implantada no ano passado pela Prefeitura, a iniciativa visa criar corredores em vias paralelas, facilitando o deslocamento. As ruas transversais também tiveram seus fluxos alterados para operar em mão única, aumentando a capacidade de veículos e melhorando a fluidez do tráfego. A implantação abrange etapas importantes, incluindo a abertura da nova ponte, que conecta várias regiões, reduzindo os percursos e trazendo mais agilidade. Previsto para ser concluído no final deste mês, o binário contará com postes de iluminação pública e ajustes finais, como a transformação de trechos em mão única. A Diretoria de Trânsito e Transportes Urbanos da cidade realizou estudos detalhados para enfrentar os desafios específicos de Jaraguá do Sul, como a topografia acidentada e a alta frota de veículos. A expectativa é que essa iniciativa continue a transformar positivamente o trânsito, minimizando engarrafamentos e facilitando a circulação em horários de pico.